Esta é a rubrica Mais Vida, hoje apresentada por mim, Felizmina Banz. Vou apresentar em poucos minutos a equipa que compõe a TV Surdo, a equipa responsável por tornar possível o programa da TV Surdo. Esta é a Carla Xerinda, uma das apresentadoras do programa, mas também repórter e gestora de produção. É ela quem coordena toda a produção de conteúdos aqui na TV Surdo. Primeiro discutimos as pautas, a seguir saímos para fazer as entrevistas. Recolhemos toda a informação necessária, escrevemos os textos, produzimos as peças e compomos o programa. Depois de pronto, é veiculado na STV, TVM e TIM, em dias e horários diferentes. É um programa de 30 minutos. O desafio que enfrentamos é a dificuldade para ter as fontes, mas fazemos o esforço até conseguirmos tê-las. O que mais fazem e como têm feito? Agora estou a pesquisar para fazer uma breve, que será divulgada no nosso canal do Youtube e Facebook. Muito obrigada, Carla! Vamos agora conversar com a colega Beatriz Majop. Ela é também multifacetada. É jornalista, fotógrafa e editora de vídeo. É ela quem faz a edição das notícias que são publicadas no programa. O que mais fazem e como têm feito? Discutimos as pautas, onde preparamos as notícias que devem ser divulgadas. Analisamos a importância e pertenência dos assuntos que publicamos. Muito obrigada! Agora vamos conversar com mais uma colega. O que mais fazem e como têm feito? Em conjunto, analisamos os assuntos que podem ser divulgados, preparamos as questões e saímos para recolhas. Quando voltamos, escrevemos os textos e enviamos para o nosso colega, Gabriel, que faz a edição e devolve-os para gravarmos os ovos. O que dificuldades têm enfrentado? Temos tido algumas dificuldades, porque nem todos têm dado respostas exatas. Mas sempre procuramos aprofundar os assuntos, o que nos permite selecionar as melhores histórias. Há fontes que demoram muito tempo para dar entrevista, mas insistimos ou procuramos outras, para que as nossas peças estejam prontas. Temos mais colegas. Ele é um colega. Chama-se Gabriel. É do Departamento de Suporte. É ele quem apoia o Departamento de Produção. Como é feita a produção do programa? Eu trabalho em equipa, conforme já foi dito pelos colegas, e começa na reunião de pauta, onde selecionamos as matérias que devem passar no programa da semana. Depois de aprovadas as matérias, os repórteres saem para as recolhas. Finalizadas as entrevistas, produzem o texto, enviam, edito e devolvam para a gravação dos ovos. Depois da gravação dos ovos, passam para a edição de vídeo. Depois de termos as peças, termos a certeza das peças que vão passar numa determinada semana, produzimos as cabeças, que são as entradas, são o anúncio de cada peça, em que momento cada peça vai passar. E quem grava as cabeças são os apresentadores. Depois de terminarmos a edição das cabeças e das peças, compomos o programa. Quais são as dificuldades que enfrentam? Esta não é a forma convencional de produção de matérias. Nós adaptamos para acomodarmos um determinado público. Então, só pelo simples fato de termos a fazer esta adaptação, já há desafios que nós enfrentamos no dia a dia, quer dizer, na produção das nossas matérias. Mas estes desafios não são tanto dificuldades, como se pode dizer, ou se pode pensar. São mais oportunidades de aprendizagem. Nós tomamos isto como uma oportunidade de aprendizagem. Muito obrigada por fazer-nos saber como produzem o programa. Vamos conversar com mais um colega, que é operador de câmera. Ele é que é responsável pelas imagens. Explica-nos como tem sido o teu trabalho. O meu trabalho é feito mais fora do que aqui. Faço com os repórteres. No fim das entrevistas, eu e outro colega, operador de câmera, trazemos as imagens que são agrupadas por categorias, ou seja, notícias, breves e de acordo com os reportes, por exemplo, a Lisete, Carla ou a Beatriz. Assim fizemos o Mais Vida de hoje. Mostramos o amor e profissionalismo que esta pequena equipa desenvolve para trazer todas as semanas o seu programa favorito. E a equipa devolve o programa para si aí.